Seja de novo bem-vindo ao Show de Notícias, avançamos com a síntese regional. Um grupo de cidadãos do Algarve promoveu uma ação de recolha de assinaturas para uma petição a entregar no Parlamento contra a exploração de petróleo na região, uma vez que consideram ter riscos para o ambiente e para a economia. A petição exige a suspensão imediata das ações de prospeção ao largo da costa leste Algarvia, entre Faro e a zona fronteiriça, por ser potencialmente danoso para o interesse público e por ser negativo na vida da população residente. Na cidade do Porto, os roubos e furtos a residências aumentaram significativamente. Segundo os dados de três divisões policiais da Invicta, os roubos homejacking, que envolvem violência e uso de armas, sofreram um aumento de 27% e estão integrados no Relatório de Segurança Interna de 2011. Em Espinho está localizada uma das raras tanuarias existentes no nosso país, uma arte que remonta ao século XII, ligada ao setor vitivinícola e que perdura até aos nossos dias. Paramos por aqui, em Espinho, para conhecermos uma das escassas tanuarias portuguesas. Aqui constroem-se pipos de raiz, mas sobretudo se restaura aqueles que estão em mau estado. Este vasilhame em madeira, essencial à manutenção e embelecimento dos melhores vinhos e aguardentes do mundo, pode armazenar entre 20 e 20 mil litros. Cada um deles passa por três fases, escolha da madeira, secagem da mesma e queima, ou se quisermos, tratamento térmico. A empresa tem na exportação a maior fatia da sua faturação, com cerca de 70%. Apenas o continente africano não está abrangido. Desde a Ásia, com Taiwan, Japão, China, Médio Oriente, com Israel, temos toda a Europa, sem exceção. O continente americano, desde o Canadá ao Chile, passando pelas ilhas Caraíbas, onde há muito rumo. Trabalha-se com madeira de carvalho que provém de França, do leste europeu, mas sobretudo dos Estados Unidos. Uma vez chegada às hostelações, a madeira necessita de estar dois anos ao ar livre, por forma a amadrucer com as mudanças climatéricas. Em tempos já longínquos, chegaram a ser 40 os trabalhadores nesta empresa. Hoje são apenas 13. A mecanização dos processos foi a grande causa para tamanha redução, por isso mesmo já há 12 anos que a empresa não contrata qualquer funcionário. O atual cenário de crise provoca algumas limitações. A nível financeiro, as cobranças estão extremamente complicadas em Portugal, mas de resto vamos tentando seguir as melhores políticas de qualidade que conseguimos, para termos uma base futura sólida e estarmos cá quando esta crise passar. Apesar da retração, a empresa fatura 1 milhão e meio de euros por ano. A retoma gradual do mercado permite a esta tenuaria voltar a investir em formação e angariar novos colaboradores para a empresa. Este é um negócio ligado à mesma família há quatro gerações e tudo indica que irá continuar. O meu filho já disse que um dia tem que preencher o lugar da mãe. Vamos a ver quantas mais não virão. Eu espero que muitas. É um orgulho ter esta arte na família. Temos passado pelos momentos melhores, por momentos piores, mas vamos sempre aguentando e espero continuar a fazê-lo. As épocas de ouro desta arte foram na altura das ex-colónias portuguesas e mais recentemente, entre 2002 e 2005. Nesses anos da primeira metade deste século, a empresa chegou a produzir mais de 100 barris por dia, com um volume anual de 25 mil unidades. A tenuaria é de facto uma arte milenar, mas que em Portugal parece estar condenada a um certo desaparecimento. Carlos, começo por lhe perguntar, os balseiros, as pipas, os tunéis ainda são indispensáveis na produção de vinho e do vinho do Porto, mais em específico? Quando falámos na produção de vinho do Porto, a madeira é por si só indispensável ao vinho, porque toda a essência do vinho do Porto está no seu envelhecimento, ou nos seus longos anos de envelhecimento em madeira. Daí a madeira ser fundamental para o envelhecimento e para termos um néctar único que é o vinho do Porto. Quando falámos em madeira, temos madeira chamada madeira de grande capacidade, temos balseiros que podem levar entre 80 a 100 mil litros, como temos barricas que podem levar entre 25, 400, o normal será aí 550, 650 litros, ou seja, temos uma panóplia enorme de madeira. Dependendo do tipo de vinho do Porto, assim ele envelhece em madeira de maior capacidade ou em madeira de menor capacidade. Se queremos que um vinho tenha uma oxidação mais rápida, envelhecemos em madeira mais pequena, que é para o contacto de madeira-vinho ser muito maior. E vice-versa, se queremos um vinho que tenha pouco contacto com a madeira, então envelhecemos em balseiros de grande capacidade. Mas tem nesta altura, hoje em dia, dificuldade a encontrar esse tipo de barricas? Este tipo de barricas já agerdamos do passado, por acaso, na Casa Callan, a Casa Callan, nos seus inícios, nos seus primórdios, exportava vinho do Porto e trocava por madeira exótica, normalmente madeira móvina do Brasil. Depois, quando as trocas comerciais de vinho do Porto deixaram a ser por troca e passaram a ser intermédio de monetários, então deixou-se de trocar o vinho do Porto pela madeira. Hoje em dia, o que se faz, e também com o aparecimento de tanuarias de renome, hoje em dia o que se faz é comprar as madeiras nessas tanuarias. No passado, a Casa Callan tinha tanueiros que, ao importarem a madeira, construíam as próprias barricas, os próprios tonéis, nas caves. Madeira de carvalho. Esta madeira do Brasil, que falava, era madeira móvina, mas, essencialmente, para o envelhecimento do vinho do Porto, hoje em dia, utiliza-se madeira de carvalho e alguma madeira de castanho. Nós, no grupo, temos um grupo de tanueiros que o que ele faz, hoje em dia, é manutenção... Mas próprios da marca? Próprios, próprios do grupo. Mas porquê? A profissão de tanueiro deixou de ser apetecível em Portugal? Ou é mais prático para as marcas, por exemplo, de vinho do Porto, terem os seus próprios tanueiros para procederem a reparos, etc.? É mais prático, hoje em dia, embora as casas não produzam a barrica em si, mas a barrica ou a madeira requer uma manutenção municiosa, uma manutenção dia-a-dia. Porquê? Devido às oscilações térmicas, a própria madeira ouverte mais, ouverte menos, e isso requer que um tanueiro ande constantemente a visualizar as madeiras. Só para terem um número de referência, nós temos cerca de 11.500 cascos. Estou a falar de cascos de entre 550 a 650 litros, o que é muita madeira. Então nós temos a nossa equipa de tanueiros, que o que faz é fazer uma revista todos os dias, por setor ou por armazém, e que depois vai fazer uma manutenção ou uma reparação do que for necessário. No caso, se um casco está a verter, é preciso repará-lo. Se um casco tem um problema, é preciso retirar o casco, é preciso, por exemplo, colocar-lhe vapor para tentar eliminar algumas bactérias que possa ter esse casco, porque o casco ou a madeira não deixa de ser um ser vivo. E a porosa, então nós temos que fazer manutenções, reparações à cascaria. É muito importante, temos uma equipa de tanuaria para fazer todas essas manutenções. Nós, qual é o tempo de vida médio de uma barrica, de um balseiro, quanto tempo é que pode durar? Assim, nós temos balseiros centenários, temos barricas centenárias, que hoje em dia nem nós podemos dizer que esta madeira é X ou esta madeira é Y, porque são madeiras que adquirimos nos anos passados. Como o vinho do Porto nós também adquirimos nos anos passados, a madeira também adquirimos. Eu poderia dizer que com 70 a 100 anos, uma madeira aguenta perfeitamente, desde que tenha uma boa manutenção e um bom cuidado de uma equipa de tanuaria. E a madeira, Carlos, acrescenta aos vinhos um sabor, um aroma únicos, e por isso mesmo os vinhos do Porto poderão também amadurecer, não poderão amadurecer de outra forma, se não é madeira. Sim, o vinho do Porto, como todos nós sabemos, o vinho do Porto advém do seu amadurecimento ou do seu envelhecimento em madeira. Essencialmente, no estilo Stone, o vinho tem o seu esplendor, do seu envelhecimento em madeira. Ou seja, quanto mais tempo temos um vinho em madeira, estamos sempre a esperar algo novo desse vinho. Por isso, quando visitamos as cavas, o que nós vemos são madeiras e não vemos cubas de inox em cimento, vivemos madeiras, porque o envelhecimento do vinho do Porto é em madeira. Que madeiras é que podem ser, ou quais são aquelas ideais para os aromas também ideais, por exemplo, de um townie? Hoje, essencialmente, temos madeira de carvalho, madeira de castanho e algum mogno também. O envelhecimento de um townie também requer muito o conhecimento do estilo ou do perfil de cada casa ou do vinho que estamos a envelhecer. O enorro, não só conhecer perfeitamente os lotes ou os vinhos, também tem que conhecer perfeitamente, ou tem que ter um histórico da madeira, para saber onde deve envelhecer determinado lote, para determinado estilo, para determinado perfil da casa. Digamos que não existe uma madeira ótima para o envelhecimento do vinho do Porto. Essencialmente, 50% ou 60% da madeira será madeira de carvalho. De carvalho. E no estrangeiro, Carlos, o vinho do Porto ainda é a bandeira dos vinhos portugueses? O vinho do Porto, o vinho do Porto ainda é a chave de Portugal. No estrangeiro, quando falamos em vinho, falamos sempre em vinho do Porto. Vinho do Porto é único, vinho do Porto é uma qualidade excelente, uma qualidade fantástica. Hoje em dia, temos que batalhar e descobrir novos mercados para implementar o vinho do Porto, mas sem dúvida que o vinho do Porto é o reconhecimento de Portugal no exterior. E poderá ser a porta de entrada para os estrangeiros o vinho do Porto, para conhecerem também outros vinhos do nosso país? Sem dúvida, outros vinhos estão alavancados ao vinho do Porto. Não é por alguma razão que o Norte de Portugal, no caso o Porto, é visitado por milhares de estrangeiros, porque eles vêm essencialmente para visitar as cabas do vinho do Porto, porque o vinho do Porto é reconhecido além fronteiras. E juntamente com o renome que tem o vinho do Porto, com toda a fama que ganhou o vinho do Porto devido à sua qualidade e à sua consistência ao longo dos anos, podemos alavancar outros produtos para conseguimos exportar ainda mais. Este ano tivemos, aproveitando que o Carlos é enólogo e está aqui hoje connosco em estudo, tivemos um inverno bastante atípico, resta-nos saber, ou fazer uma previsão, o que é que nós podemos esperar da colheita 2012 das uvas lá em cima no Douro e depois que se vão traduzir nas garrafas do vinho do Porto, que todos nós conhecemos tão bem. Este ano é sem dúvida um ano atípico, temos tido altas temperaturas, pouca água no solo, mas a videira é muito resistente, a videira necessita de estresse sídico, necessita de temperaturas extremas. Esperamos que tenhamos um ano excelente em termos de uva, de viticultura, desde que as chuvas não venham pós-maturação para depois nos estragar a uva. Retirar um açúcar ou fruto. Retirar é o caso de depois poderem surgir podridões, poderem esmagar a uva, perdemos alguma qualidade da uva, desde que a chuva venha na altura certa e que não venha pós-maturação ou durante a vindima, penso que será excelente e teremos um ano fantástico para a produção de vinhos. Carlos, apesar do microclima que existe na região do Douro, estas alterações climáticas podem vir a mudar as genes, o ADN desta região? O ADN desta região não será mudado, o ADN desta região já vem dos nossos antepassados e que nós temos que conservar e preservar para as gerações vendedoras que virão aí, para os nossos filhos, para os nossos netos. É claro que as alterações climatéricas estão em cima da mesa e têm vindo sempre a surgir. Nós temos que nos adaptar a estas novas condições climatéricas. No caso, adaptar a viticultura para estas novas condições climatéricas, mas sem desfigurar o que os nossos antepassados construíram, mantendo o padrão ou mantendo a traça do que é o Douro, do que é o Vinho do Porto. Carlos, foi um gosto tê-lo cá, até uma próxima oportunidade, é sempre bom falarmos dos valores que nos elevam também no estrangeiro. Até uma próxima oportunidade. Um prazer é todo meu, muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. O teleférico em Guimarães viu o número de viagens aumentar 90%. A importância da cidade este ano como capital europeia da cultura e o funcionamento diário do teleférico contribuíram positivamente para este aumento e para o desenvolvimento do turismo local. Continuamos a nossa viagem pela internet. Na semana passada tivemos o prazer de ter aqui dois responsáveis por blogs gastronómicos, que nós gostamos muito e ficamos... E eu não estive nesse programa, portanto... Eu estava voltada para ti exatamente, para dizer aquilo que tu perdeste na semana passada, a falar aqui de blogs gastronómicos. Continuamos a viagem, como eu estava a dizer, mas agora pelo mundo da moda. Connosco temos já a Daniela Gandra. Daniela, obrigada pela presença aqui no show de notícias. O blog da Daniela é o Ballerina Bird. Foi criado em 2010. Qual foi a razão maior para criar este blog? Em setembro de 2010 eu decidi criar o blog. O blog inicialmente foi para partilhar a minha paixão. Eu naquele momento tinha dois blogs. É curioso porque o Ballerina Bird era o secundário e eu comecei por partilhar apenas os meus cliques diários, aquilo que fotografava diariamente e não mais concretamente aquilo que vestia. E ao longo dos tempos foi mudando, a minha paixão pela moda foi crescendo, fui conhecendo melhor o mundo da blogosfera e o blog tornou-se aquilo que é hoje. Mas quando é que sentiste esse clique? Falávamos em cliques há pouco do sucesso do teu blog. O sucesso foi mais o ano passado. Quando o blog atingiu um ano eu comecei a ver o número de seguidores a aumentar, também comecei a perceber melhor aquilo que as pessoas gostam de ver, aquilo que não gostam, o que gostam de ler e também fui seguindo outros blogs, ver as tendências, aquilo que mais crescia e a pouco e pouco fui percebendo que cada vez gostavam mais daquilo que eu fotografava, daquilo que eu vestia e acho que o que mais motiva as pessoas a seguirem o meu blog acho que é por eu ser uma adolescente tão normal e cada uma, cada rapariga pode vestir-se bem de acordo das tendências, de acordo das marcas mais baratas, mais acessíveis. Exatamente, foi uma coisa que eu achei muito, muito interessante no blog que há pouco tínhamos no ar, que é o balerinabird.blogspot.com, foi exatamente isso, é, a Daniela pega nas tendências às vezes de alta costura e depois dá dicas onde as pessoas podem comprar mais barato peças muito similares para andarem sempre na crista da onda como se costuma dizer. Isso entende-se o meu top módulo. Exatamente, os seguidores gostam disso? Sim, eu acho que é isso que as pessoas procuram, procuram marcas que de certa forma sejam influenciadas para aquilo que nós não podemos adquirir, por isso acho que o importante é mesmo nós sabermos escolher, saber o que vestir e de uma forma acessível que todas nós possamos comprar e saber o que escolher. O barato é muito importante hoje em dia, não é? Sim, é. Ter as coisas que temos neste momento exatamente, o blog da Daniela no ar, que está com o último post que tem a ver exatamente com a quadra que passamos, com a Páscoa, Happy Easter, uma Páscoa feliz. Exato. Daniela, o facto de vender as roupas do teu próprio armário, quando é que tiveste essa ideia? Como surgiu? Conte-nos tudo. A ideia surgiu já há alguns meses, mas só agora que eu decidi seguir com o projeto, acho que devemos dar uma segunda oportunidade às roupas porque... Eu adorei essa frase que é, há roupas que merecem uma segunda oportunidade. Sim, porque não é só eu já não uso usar por não gostar, é porque simplesmente já não me servem e acho que como há certas pessoas que gostam da minha roupa, gostam daquilo do que eu visto, é um preço mais acessível, que sempre podem usufruir. E tem sido fácil vender estas peças? Sim, tenho tido muitos e-mails a perguntarem-me como fazer. Acho que o povo português ainda não está muito adaptado ao comércio online e ainda tenho um pouco de receio de comprar... Mas está a crescer, não é? As compras online estão a crescer? Sim, sim. Mas podemos garantir que as roupas chegam perfumadinhas, lavadinhas... Sim, isso, sem dúvida. Não há dúvidas. Daniela, depois tem o feedback de quem compra estas roupas. Deixam comentários, por exemplo, no blog, a dizer se gostaram, se... Eu ainda não tive nenhuma menina a receber porque comecei ainda há pouco tempo. Já tive muitos e-mails a pedirem-me, mas ainda não segui com o procedimento de desenviar. Mas tenho certeza que vão gostar. E os preços que tu praticas são em conta? Sim, eu tenho em conta a qualidade... De acordo com esta crise que vivemos também? Sim, pois a Cris acima de tudo, não é? Tiveste isso em conta na hora de colocares o pressário nas roupas. Sim, e também a qualidade da roupa, há quanto tempo é que ela já a usa e em termos é que ela está. Normalmente a roupa toda que eu tenho à venda está em bom estado. Em bom estado, não é? Sim, sim. Existem outros blogs ou costumas visitar outros blogs parecidos com o teu? Sim, claro. Há muitos blogs que acabam por influenciar e a criança ali é uma empatia entre blogs, é a blogosfera e começámos a conhecer-nos umas às outras e a influenciar-nos, claro. Quero que nomeie alguns blogs que sigo. My Fashion Insider, portuguesas, estou-me a referir a portuguesas, My Fashion Insider, Poor Lovers, Glimmer Leblonde... E são tudo pessoas que têm uma grande paixão pelo mundo da moda, é isso? Sim, é isso que nos reúne. A Daniela ainda é muito nova? Sou, sou ainda muito pequenina. Exatamente, muito novinha, mas quer seguir algo relacionado com a moda? Acha que o blog lhe vai dizer isso, lhe vai apontar o caminho? Sim, eu acho que o blog, eu acho que me dedico tanto a ele porque ele reúne as minhas três paixões, ou seja... Que são? A escrita, a fotografia e a moda e era exatamente nessas áreas que eu gostaria de trabalhar. Acho que o blog, de certa forma, me vai ajudar a evoluir nesse meio e também a perceber aquilo que as pessoas gostam e não gostam. E cada vez melhor evoluir e desenvolver o blog e atingir mais objetivos. E essas, desculpa Delfina, essas três áreas são complementares? Achas que sim? Sim, acho que sim e o meu blog eu acho que é o fruto disso. Do complemento dessas três áreas? Sim, sim. Fotografia, moda e escrita. A Daniela quer nos apresentar como é que veio vestida hoje? Como é que escolheu as peças de roupa que traz hoje? Como é que é? Eu acho que nós somos todos influenciados pelas tendências e claro, hoje, um blazer, as pintinhas que se usa muito agora esta estação e os corais e os acessórios. Acho que as peças básicas são as que nós devemos ter sempre no nosso armário. Que serão esta primavera-verão? Quais são as peças básicas para qualquer mulher ficar no armário? Eu acho que estas tendências primavera-verão vêm, de certa forma, suavizar as tendências do ano anterior, que era um ano muito preenchido de cores fortes, garridas e blocos de cor. E agora nestas tendências temos cores mais suaves, pastéis, mentas, amarelinhos, muitos giros. E também temos de volta o preto e o branco, os clássicos, os padrões, padrões florais. Isto também interessa-me porque, para o caso de eu querer oferecer alguma peça de roupa, tem de saber as tendências deste ano. E os padrões, misturar os padrões, não devemos ter medo disso. Riscas, flores, a palavra-chave é mesmo arriscar. Arriscar, a palavra-chave para esta primavera-verão é arriscar. Sim. Gostei, gostei da sua palavra-chave. Qual é o próximo passo para o Ballerina Bird? Eu ainda tenho muitos projetos futuros, espero os conseguir atingir. Infelizmente, com os estudos, às vezes nem tudo é possível, pelo menos não neste tempo. Estão em que ano? Estou no décimo primeiro. No décimo primeiro ano? Sim. Ainda tenho muito pela frente. E os estudos, claro, estão em primeiro lugar. Tenho muitos projetos, eles devem ficar nas férias. Sessões fotográficas, tenho um projeto muito interessante. É só isso que eu posso dizer, não posso aliantar muito mais. Mas depois vai aparecer, esse projeto vai ser desenvolvido dentro do seu blog? Sim, sim, sim. Ou seja, temos que ficar atentos ao Ballerina Bird.blogspot.com, é isso? É esse mesmo o objetivo. É estarmos atentos para, no verão, termos novas surpresas. Sim, de certeza que irão ter. Muito obrigada pela participação aqui, Daniela. Obrigada por me ouvir. Até uma próxima oportunidade. A melhor das sortes também para o seu blog. Para quem quiser ficar na moda, tem que manter-se a par deste e outros blogs que na internet falam exatamente disto, de tendências. Seguimos agora com um pouco de tradição com o folclore português. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A seguir o desporto, para já um curto intervalo. Até já. Até já.